Música Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo já está no ar. 10 pessoas foram feitas reféns durante um assalto em uma clínica de fisioterapia no centro de Manaus. Foi na noite desta sexta-feira. Um casal é suspeito de ter cometido o crime. Os funcionários não vieram trabalhar hoje. E os moradores da área estavam assustados com tudo o que aconteceu. Segundo a polícia militar, foi um casal que invadiu esta clínica de fisioterapia e manteve 15 pessoas, entre elas clientes e funcionários reféns. As vítimas foram trancadas em uma das salas. Os criminosos fugiram, levando dinheiro, joias e outros objetos pessoais dos clientes. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia, mas vai ser investigado pelo 24º DIP. Até o fim da tarde deste sábado, o casal suspeito do assalto não tinha sido identificado. Durante a semana, a polícia deve analisar as imagens das câmeras de segurança da clínica e das residências próximas para tentar identificar os assaltantes. Nesta sexta-feira, em Codajás, quatro detentos atearam fogo em colchões, redes e lençóis em uma cela da delegacia da cidade, onde estavam 12 presos. O motivo foi um protesto pela suspensão das visitas a quatro internos que iniciaram o tumulto. Os presos também reclamaram da superlotação no local, que tem duas celas para 32 detentos. A confusão foi controlada depois de uma ação dos policiais civis e militares. É tempo de carnaval e a produção de abadazes está em alta. Em Manaus, o mercado cresce a cada ano. Uma garantia de emprego e renda extra nesse período. Quem vê os abadazes assim prontinhos nem imagina o trabalho que dá para confeccionar. A produção começa no setor de criação. Aqui são feitas as artes para as camisetas dos foliões. Os profissionais misturam cores, desenhos e muita criatividade. Logo em seguida, as artes são impressas. Primeiro no papel. Depois, os tecidos ganham as cores da folia. Aí sim, já começamos a ver os abadazes quase na reta final. A fase final na produção dos abadazes fica sob responsabilidade das costureiras e também dos costureiros. É isso mesmo. Quem pensa que só mulher costura bem se engana. Eles também são responsáveis por deixar tudo pronto para que os foliões possam brincar o carnaval nas ruas. O costureiro garante dobrar a renda no carnaval para ajudar a família. Aumenta um pouco mais a renda para a gente, né? E graças a Deus já tem aparecido bastante serviço para a gente. Melhora bastante no carnaval. E homem costura bem? Com certeza. Esta empresa de confecções de abadazes já não tem apenas clientes de Manaus. Atende também a outros 12 municípios do interior do Amazonas, além de Boa Vista e Porto Velho. O segredo é atendimento bom, qualidade, né? E prazo, que a gente consegue entregar até antes do prazo que o cliente está precisando. E os clientes são antigos, como o João Paulo, da Banda do Pimentão, no bairro São Jorge, que iniciou a compra dos abadazes com 30 unidades e hoje já encomendou mais de 200. E eles não são usados só no dia da festa. Se hoje for andar pela rua lá no São Jorge, você vai ver os abadazes de 10 anos atrás. Prova de que os abadazes, além de gerar emprego e renda, já ganharam a preferência de quem ama brincar o carnaval. Com a chegada dos blocos de carnaval, muita gente tem ido ao centro da cidade comprar fantasias. Mas em algumas lojas, o movimento ainda é fraco. Fantasias, adereços, máscaras e tiaras. São muitas as opções pra quem vai curtir o carnaval. As vendas nesta loja ainda estão baixas, mas a variedade de produtos é grande. Muitas opções pra todo bolso, tá? Porque quem não puder comprar uma fantasia, nós temos os acessórios, temos perucas. Então, não tem como deixar de brincar esse carnaval. Manuela ficou até em dúvida na hora de escolher. Muitas opções, né? A diversidade é sempre muito grande, né? E aí você fica na dúvida, mas a gente tem que reunir o que é? Qualidade por menor preço, né? A busca é essa. Já nesta outra loja, o movimento é um pouco maior. Por aqui, os preços variam de R$ 1,50 a R$ 220,00. Antes de comprar, Vinícius fez muitas pesquisas para conseguir o menor preço. Então, eu tô pesquisando bastante, que R$ 1,00, R$ 1,50 faz muita diferença. E tá nessa variação aí de preço. Sandra sentiu dificuldade em encontrar fantasias infantis para o filho dela de 4 anos. Não tem variedade de fantasias pra criança. O que você encontra é só super-herói, que já tá um pouco mais batido, né? Mas assim, variedade você não encontra. E neste carnaval, tem mesmo muita gente à procura de fantasias. Mas ainda tem aqueles que preferem comprar só os adereços, como máscaras, perucas e tiaras. Elas estão procurando mais adereço. Fantasia também tá saindo, mas o que elas estão procurando é mais adereço. De batiguel, mulher maravilha, branca de neve, super-herói e princesas. Elas procuram bastante. A expectativa dos lojistas é que na próxima semana, as vendas aumentem 5% em relação ao ano passado. Foi realizado hoje na Vila Olímpica o Campeonato Amazonense Wesley Senior. Foi para escolher os atletas que vão representar o estado no brasileiro da modalidade. A competição reuniu os atletas mais experientes. O vencedor é quem mobiliza o adversário com as costas para o solo, ou pontua mais em 3 minutos. O amazonense David disputou com o Eliabe, do Ceará. O atleta Baré levou a melhor. Ano passado foi campeão brasileiro e vai em busca do bicampeonato. Todo ano é um desafio novo. Todo ano tem caras novas. E a gente sempre tem que estar treinando mais e mais e mais para poder chegar lá e se manter no topo. Já o atual campeão cearense quer voos maiores em 2017. Eu valio como uma experiência única, quero chegar lá e fazer bonito, representar bem o Ceará e se Deus quiser trazer um título. Na categoria feminina, uma das lutas foi entre Diane e Sabrina, duas amazonenses. Aqui muita concentração e força. O nervosismo ficou para a torcida mesmo. Ela é muito esforçada, muito dedicada. A garra e a força de vontade. E isso é uma coisa que ninguém tira dela. As duas foram bem, só que a Diane venceu por pontos. Mesmo assim, a Sabrina se contentou com a experiência de ter lutado com atletas de alto nível. Eu buscava a vitória, mas não deu. Mas eu não vou parar. Eu vou continuar treinando, claro, para o amazonense júnior, que é o meu foco principal agora. Pelo menos 80 atletas participaram do campeonato amazonense Wesley Senior, neste sábado na Vila Olímpica. Daqui vão sair 12 classificados para o brasileiro da modalidade em março, no Rio de Janeiro. Se tudo der certo, tudo sair como nossos planos, nós vamos ser bicampeão brasileiro e vamos conseguir classificar o maior número de atletas para a seleção brasileira. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo.